É o seguinte, ontem nós mostramos que o padre Fábio de Mello tinha mudado o visual, vocês lembram disso? Sim, lembro, tirou a barba, né? Tirou a barba e tal, ele tinha feito uma tatuagem, tirou a barba e tal. Bom, após anos ele resolveu retirar a barba, isso a gente já falou, né? Parece que outros famosos também estão entrando na onda das mudanças. Dessa vez quem resolveu radicalizar foi nossa apresentadora, a Japa, a nossa Sabrina Chaton. Foi uma mudança radical, gente. Ela surpreendeu todos os fãs aparecendo totalmente loira. Vamos ver como ela ficou. Gente, dá uma olhada. Eu tô loiríssima. Não tô nem acreditando. A gente sempre quis ficar a Japa loira, sabe? Olha só, é tudo meu, tá, gente? Dá uma olhada, ó. Pá. Pá, então. Uau! Vamos lá, vamos lá. Pá, então, gente. Uau!